Alô? Alô, quem fala? É Mariana. Mariana, quantos anos você tem? Tenho 25. E de que cidade você está falando? De Minas Gerais. Minas Gerais, de qual cidade, Mariana? Minas. Ah, cidade de Minas, Minas Gerais, muito bom. O que você gostaria de ganhar, Mariana? Playstation. Vamos girar, vamos lá. Playstation, Playstation, girar logo. Playstation, Playstation. Playstation, Mariana, ganhou um Playstation. Um Playstation 3 desmontado direto para você. Parabéns. Obrigada. Quem não entendeu a brincadeira, ou é muito velho, ou é muito novo. No caso, quem é mais ou menos velho, que nem eu, provavelmente chegou a assistir isso aí. Seguinte, aqui está o nosso Playstation, Playstation 3. Eu não sei se ele é o Playstation normal, se ele é o Slim, ou se ele é o Super Slim. Quem me deu foi o Caile Felipe, ele me ofereceu lá pelo Twitter. Aliás, se você tiver alguma coisa que você acha que seria bacana desmontar no Manual do Mundo e quiser mandar para a gente, a nossa caixa postal está aí embaixo. Se quiser perguntar antes no Twitter se rola fazer vídeo ou não, é só seguir meu Twitter lá, Iberê Tenório. Fechou? O Caile perguntou se a gente queria desmontar um Playstation 3 que ele tinha em casa. A gente topou e ele mandou. Ele mandou faz um tempão, mandou em janeiro, já estava desistindo. Coitado, achando que a gente não ia abrir a caixa dele. Mas está aqui a caixa inteirinha e vamos abrir agora. Vamos fazer um unboxing de um Playstation. No caso, não tem os controles mesmo. Aqui é só papel. Esse aqui é o Playstation 3, apelidado de PS3. Esse aqui é o modelo Slim. É o que saiu depois do PS3 grandão. Isso aqui é de 2006. Eu não sei se o Slim é de 2006, acho que ele é um pouquinho depois, mas ele já tinha Blu-ray, saída HDMI, HD dentro dele. É um baita do videogame. Ainda é, eu acho que ainda é um baita do videogame, mesmo velhinho assim. Esse aqui provavelmente não estava funcionando, senão ele não mandaria para cá. E vamos ver o que tem dentro do bichinho, porque ele é praticamente um computadorzinho. Olha só, os parafusos estão escondidos atrás dos pezinhos de borracha. Sai desgrama! No caso, esse aqui não tinha parafuso mesmo. Não remova. A violação deste lacre implicará na perda total da garantia. Perda total da garantia. Tem mais um parafuso azul aqui, ó. Se alguém souber o que significa um parafuso azul, coloca aí nos comentários, por favor, porque eu não tenho ideia. Vai ser um parafuso do Avatar, dos Smurfs. A marvada é menorzinho. Só que foi feito para ninguém abrir mesmo, viu? Porque eu tirei já, quantos? Oito parafusos e nada. Vamos tirar esses torques aqui, ó. Rapaz, no meio tem um torque diferente dos outros. É um videogame blindado. É aquele torque que tem um furo por dentro, sabe? Um parafuso que aqui na ponta, ele não pode ser achatado assim, ele tem que ter um furinho. Acho que a gente tem aqui. Ou tinha. Negócio azul, ó. Ficava aqui. O editor vai pegar um vídeo antigo e mostrar que esse negócio ficava ali naquele canto do lado do amarelo. E agora, alguém tirou e não pôs de volta. No caso, fui eu mesmo que fiz um lugar novo, assim, para ele morar e era do lado. Olha o furinho que eu falei aqui, ó. A ponta da chave, ela tem um furo, porque lá tem um pino, você tem que encaixar aquele pino por dentro. Dificulta bem abrir. Só que no caso, a minha menor chave ainda é maior do que o parafuso. Vamos ter que usar um pouco de jeitinho. Com jeitinho, a gente sempre consegue. Uuuuh. Olha aqui, a gente já consegue ver o leitor do Blu-ray, uma ventoinha imensa, mas nada no caso. Tem uma carenagem aqui, tipo um motor de carro chique, assim, que tampa tudo. Olha, eu vou confessar que eu esperava uma coisa, assim, mais simplona, uma coisa mais menos robusta. Não que valha os três rins que a pessoa tinha que pagar na época para ter esse videogame, mas é fortão. Olha só a ventoinha, o naipe da coisa. Oh, não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Talvez seja a placa de vídeo, não sei. Não sei, não sei. Não, acho que é a fonte. É a fonte, ó. Inputs. De 100 a 240 volts. Outputs. 12 volts, 16 amperes. Ou 5.5, 0.9 amperes. É uma fonte bacana para você ter em casa isso aqui, viu? 16 amperes para 12 volts. É legal, é bem parecida. Acho que a CPI é a mesma coisa daquela super fonte que a gente fez no Maker. Vamos testar para ver se a fonte funciona. É, eu liguei aqui e não aconteceu absolutamente nada. Agora que eu vi que tem dois, sei lá o nome disso aqui, mas dois pinos que estavam dentro da fonte aqui, ó. Eles ficavam aqui na base, na placa do videogame e a fonte encaixava neles. Talvez, talvez esses pinos pudessem informar para a fonte se o videogame está ligado ou não, né? Afinal de contas, deve ter um botão aí na frente. É, tem um botão de liga e desliga aqui na frente. Eu vou tentar fechar o circuito nesses dois pinos e ver se liga. Não funcionou, então vai ser sacrificada. Antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa legal que eu vi aqui. Nesse buraco ficava essa ventoinha, tá? E ela jogava o ar para cá. Você consegue ver aqui que ela jogava o ar nessa direção. Aí ele vai passar por um dissipador de alumínio que está ligado na placa principal do videogame. Mas depois do ar passar pelo dissipador, ele entra aqui na fonte. Então, ao mesmo tempo com a ventoinha, você consegue esfriar a placa principal e a fonte. Por isso que essa fonte não tem uma ventoinha separada. Ou, acho que não tem. Vamos abrir. É, no caso, o lugar onde eu coloquei aquele grampo aqui era a saída de terra e 12 volts. Se a fonte tivesse ligado, provavelmente ela teria queimado. Eu acho que agora, talvez, eu consiga ligar essa fonte encostando esse fio nesse aqui. Tinha que precisar do multímetro, né? Cadê o multímetro agora? Tava aqui, ó. Tinha roubado a fonte e o multímetro. Melhor botar um óculos. Vai que voa alguma coisa aqui, né? Não fez barulho, mas não é para fazer mesmo porque não tem ventoinha. Mas nessa saída aqui, vamos ver se a gente tem 12 volts. Ah, que lindeza! 12 volts cravadinho! Ou seja, essa fonte funciona e vai ficar aqui. Manual do mundo. Agora eu tô com medo desse monte de capacitor aqui que acabou de ser carregado. Vamos ligar esse negócio para ver se voa? Vou na nossa fonte antiga mesmo porque vai dar trabalho para eu ligar alguma coisa lá na fonte que eu acabei de tirar. E aqui também eu consigo mandar 5 volts porque eu não sei qual é a tensão desse motor aqui. Girou mal, eu inverti a polaridade, saiu um cheirinho de queimada, assim. Deve ter acontecido alguma coisa ali dentro. Olha só as conexões do bichinho. Energia elétrica, rede, HDMI em 2006. Uma conexão ótica, essa aqui, áudio e vídeo multi-áutio, não sei para que que servia. E aqui na frente tem dois USB. Tentar tirar essa carenagem aqui de cima da refrigeração, né? Ou vamos tentar tirar logo o todo o resto. Olha o Blu-ray aqui que belezinha. Aqui no Manual do Mundo a gente abriu várias vezes leitor de CD e de DVD, mas um de Blu-ray eu acho que eu nunca botei a mão. Vamos ver se ele tem alguma coisa diferente do outro, né? Uma coisa que já dá para perceber, que isso aqui é absurdamente mais leve do que um DVD de computador normal, daqueles que a gente costuma desmontar. Provavelmente não é porque é um Blu-ray, eu acho que é porque é o do videogame e o videogame não podia ser tão pesado, assim. As peças são todas personalizadas para o videogame, você percebeu, né? Tanto que isso aqui, ó, tem uma curva aqui, provavelmente se encaixava ali no console e tal. Ele é bem mais ajeitadinho. Olha só esse mecanismo aqui, que diferentão. Provavelmente é porque não tem gaveta esse leitor. A gente colocava o DVD ou o Blu-ray direto aqui e ele engolia. Então o sistema dele é todo complexo por dentro. Essa aqui é a parte de baixo do leitor. A gente já consegue perceber que ele tem um motor diferente daquele que a gente costuma resgatar de leitor de CD e DVD. Esse motor é um pouquinho mais comprido aqui. Depois a gente liga para ver se ele é mais rápido também. Olha aqui a lente do laser. Aqui a gente tem o motor. Depois tem um controle aqui para movimentar essa lente. Ele é feito por esse motorzinho de passo aqui, ó. É um motor que dificilmente a gente consegue aproveitar sem colocar um controlador nele. Vamos tentar chegar até o laser aqui. Olha só, pelo jeito tem dois canhões de luz, tá? Um para o Blu-ray e outro para o CD e DVD. Porque a gente consegue ver que tem duas lentes e elas são alimentadas dos dois lados, ó. Tem uma entrada aqui, tem três fios aqui, três fios do outro lado. E também tem dois super-ímãs, ó. Eles ficam aqui, ó. Um super-íma eu tirei aqui e outro super-íma do outro lado. Provavelmente servem para posicionar o laser usando aqui alguma bobina, algum eletro-ímã para interagir com esse super-íma. Eita nóis. Tem um jogo de lente aqui complexo. A gente vai ter que mostrar no macro. Olha só que louco, isso aqui são espelhos que a gente tem aqui dentro e algumas lentes. Um dos lasers, ele vai ser gerado aqui. Então, onde gera o laser tá aqui. Um facho de luz sai, bate nesse espelho a 45 graus, depois vem pra cá, passa por essa lente. Essa lente tem um motor de passo, um micro motor de passo que controla, ó. Eu não sei por que exatamente. Depois ele vai bater nesse espelho e aí passa pela outra lente. Vai lá, vai sair pra ler o DVD ou o Blu-ray. Aqui a gente tem outro canhão de laser. Ele vai bater nesse aqui, passar por essa outra lente e por esse outro espelho. Os dois, no fim das contas, vão sair por essas duas lentes aqui. Então, não era aqui que tava o laser, tá? O laser tava em outro ponto, sendo gerado em outro ponto, mas ele chega até aqui. Provavelmente a gente tinha esses imãs pra controlar foco, alguma coisa assim, posição dessas lentes. Eu sei que você gostaria muito, e eu também, de tentar ligar esses lasers pra ver eles funcionando, né? Pra ver se sai um raio aqui, né? Alguma coisa assim. O problema é que pra ligar isso a gente precisa de um driver. Não é só botar energia lá. A energia tem que ser colocada de um jeito muito certo pra que eles funcionem. Então, eu vou guardar essa peça pra, de repente, a gente tentar fazer um vídeo criando o driver, montando o driver. Porque acho que não dá pra aproveitar daqui e ver se a gente consegue ligar um baita de um laser bacana. No fim das contas, a gente tem quatro motores aqui nesse leitor, né? Tem esse micro motor de passo que ficava lá no leitor. Depois, a gente tem outro motor de passo aqui que serve pra movimentar toda essa cabeça. A gente vai ter um motor que faz o DVD girar. Mas o único que a gente consegue simplesmente ligar a energia dele, fazer sair rodando, não precisa de nenhum driver, não precisa de nada. É esse motorzinho que é o que puxa o DVD pra dentro. Então, vamos ligar aqui em cinco volts. Vê se o bichinho é bom. Se não for, a gente liga em doze. Rapaz, o motor é nervosinho, viu? Olha o barulho que ele faz. Cinco volts, doze volts. Provavelmente, ele não é motor de doze volts. Se eu ficar ligando ele no doze volts, ele vai esquentar e vai queimar. Mas acho que é um motorzinho bom pra gente guardar. O motor principal que faz girar o DVD, parece que ele tem três contatos que ficam meio por baixo dele. Você nem consegue ver. Eu vou tentar usar dois fiozinhos aqui pra dar contato ali. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. No caso, dá curto na fonte, né? Imagina se eu queimo essa fonte aqui. Olha só que belezinha esse motor por dentro. São nove bobinas. Em volta delas tem um imã. E elas tem três terminais aqui. Isso aqui é muito difícil de acessar esses terminais. Eu arranquei a plaquinha pra tentar ficar mais fácil. Mas agora eu vou soldar alguma coisa aqui na ponta. Aí sim, acho que eu vou conseguir ligar o motor. Consegui soldar os três terminais. Agora eu tenho acesso fácil. Mas tem uma questão, né? Eu tenho duas pontas aqui. Um positivo e um negativo. E tenho três aqui. Isso já é um mau sinal. Que talvez esse motor não funcione exatamente desse jeito. Vamos ver se a gente consegue fazer ele girar. Tudo indica que esse aqui seja também um motor de passo. Ou seja, ele precisa de um controlador pra uma hora ligar um lado, ligar o outro. E gerenciando o motor não é só ligar dois terminais porque não vai funcionar. Vamos voltar pro nosso amigo Playstation. O Playstation aqui, né? Ele ainda tá muito pesado. Isso aqui tem uns três quilos, mais ou menos. A gente já tirou quase tudo. Vamos tirar essa bateria aqui. Provavelmente guardava a data. Tinha uma frente aqui, ó. Pra você tirar o HD dele. Não sei como se fazia isso pra tirar isso aqui sem arrebentar tudo. Mas... 120 GB. Não é pouca coisa, não. Vamos lembrar sempre que é um videogame aí que foi lançado em 2006. Tá certo que ele ainda durou muito tempo, né? Mas 120 GB não é qualquer coisa. Eu acho muito legal esses HDs de notebook. Ele provavelmente é o mesmo modelo de notebook. Eles são super compactos. É até estranho a gente pensar que tem um disquinho virando aqui dentro. Ó, Kylie, se você quiser usar o HD, me avisa, senão esse aqui vai entrar pra coleção, hein? E a gente desmonta, desmonta, desmonta e essa placa-mãe não aparece. Ela tem mais uma carenagem totalmente blindada aqui. Deu um trabalho desgranhento, mas a gente chegou na placa-mãe. Aqui tem os dois cérebros, tá? O RSX, que é a placa gráfica, né? E aqui o CEL, que é o processador do PS3. Esse computador tinha 512 MB de memória. Metade ficava pros gráficos, metade ficava pro computador. Vamos ver se a gente consegue arrancar esses chips, que normalmente eles têm umas conexões aqui que podem ter um pouco de ouro. Falando sério, tem gente que vive de tirar ouro de placa-mãe. Só que é muito pouco ouro e é difícil pra caramba de tirar. Então não é uma coisa assim... É, no caso ouro mesmo, acho que não tem não. Parece que tem uns cabelos de cobre aqui. E essa coisa aqui que tinha por cima, onde tava escrito o nome do processador, acho que é só uma plaquinha de alumínio mesmo, ou talvez de aço inox, alguma coisa assim, porque é meio pesado pra ser alumínio. Pra dissipar o calor dos processadores. Olha, eu vou falar que o peso todo tava no dissipador, viu? Ainda tem mais de um quilo aqui, sei lá, uns dois quilos. Vamos pra nossa última peça. Olha só essa chapinha de aço inox. Ela é vazada pra passar cada aletinha do dissipador. O negócio é muito bem feito. Ainda tem um negócio de cobre aqui. Eu não sei se isso aqui é um caninho vazio, se ele é um cobre maciço. Provavelmente é pra uma peça poder trocar calor com a outra. Mas vamos chegar lá. E aí, você acha que esse cobre é maciço ou é oco? Ó, tem alguma coisa aqui por dentro dele, mas é um caninho oco recheado com uma espécie de um pó aqui. Um pó que parece ser cobre mesmo. Será que isso aqui é cobre? Vamos então pra nossa última experiência. Eu queria saber se esse pozinho que tá dentro do caninho de cobre também é cobre. Pra isso, tem uma experiência de química que deve funcionar bem aqui, que é jogar ácido nítrico. Vai formar nitrato de cobre, que é uma substância verde. Então, o ácido nítrico é incolor na hora que jogar aqui. Ele deveria ficar verde e soltar uma substância marrom, que é dióxido de nitrogênio, que é um gás desgranhento, super tóxico, mas vai sair só um pouquinho. Acho que a gente consegue lidar com ele. Vamos lá fora, né? Vamos ver se fica verde, se sai fumaça. Cobre, cobre puro. Não sobrou absolutamente nada. Tudo se dissolveu aqui. O nitrado de cobre dissolveu na água e a gente tem só um líquido meio verde azulado. Bom, do que deu pra aproveitar de tudo isso, além de uma experiência de química bacana, foi o HD que provavelmente está funcionando. Eu tenho até dó de desmontar. Vamos tentar ainda aproveitar esse laser e ver se a gente consegue montar o laser, fazer ele apontar alguma coisa. E também tem aquele motorzinho de alta velocidade e uma série de parafusos aqui, que eu vou acumulando e no fim das contas a gente tem uma coleção gigante de parafusos que não tem o que fazer com eles, mas a gente guarda por via das duas pra ver se vai dar pra usar alguma coisa. Não esquece seu joinha aí, que vamos combinar, vai. Abrir um Playstation 3 e depois ter até uma experiência de química pra gente ver se era cobre mesmo ou não, não é em qualquer canal que você vai achar, hein? Valeu, linda. Um beijo. Um beijo. Pior que parou no Playstation mesmo. Tá bom, vê se ficou bom, senão você me liga de novo. Tá bom, beijo, te amo. Beijo, te amo.